Fala galera, TV Gamer Stadia, eu sou o Luísa, para vocês mais um vídeo para o canal Fórmula 1 2021 e hoje com a nova atualização que teve, atualização 1.12 em que claro foi adicionado Imola, tá? Então temos Imola, já tinha sido adicionado Portugal e agora temos Imola que é no nosso Fórmula 1 2021 Com isso, veio também ali a atualização do carro da Red Bull, tá? Então vocês podem ver o carro da Red Bull, aquele carro branco já usado no último GP da Turquia Então essa atualização já está disponível em todas as plataformas Vai lá, baixe e vamos ver como está essa pista, mano Eu já corri Imola há muito tempo atrás, tá? Acho que 2005, 2006, sei lá E agora eu vou voltar, né? Já que Imola voltou, se não me engano, já ano passado E não tivemos no 2020 e agora estamos aqui no 2021 e adicionaram a pista Então vamos ver ou relembrar, né? Essa pista de Imola Bom, bora lá então, claro, eu vou pegar a Red Bull Ué, faltou, hein, mano? Faltou o macacão branco aqui também, não? Tá, beleza, vamos aqui com o Vespão Aqui eu não vou deixar, vou deixar tudo normal, vou dar apenas algumas voltas É hora de ir para a pista com a chegada de mais uma etapa de corrida emocionante da Fórmula 1 Em Imola, sejam bem-vindos ao Grande Prêmio da Emília Romanha 5 km de pista em Imola com 19 voltas 9 para a direita e 10 para a esquerda É bom lembrar que Imola é diferente da maioria das pistas da Fórmula 1 Porque é disputada no sentido anti-horário Espero que ninguém se esqueça disso hoje A saída da Curva 18 provavelmente será o cenário de várias ultrapassagens hoje Já que ela leva a reta mais longa do circuito e sua única zona de DRS E como sempre, estou acompanhado por alguém com muita experiência em corridas na cabine de transmissão É Anthony Davidson Diga, Tony, você sabe muito bem como sobreviver ao tumulto da primeira curva Como evitar problemas com tanta coisa acontecendo ao seu redor? Bem, é preciso saber quando acelerar e quando tirar o pé machado Você tem que ter disciplina para não tentar ganhar a corrida na primeira volta Então tem que estar preparado para tirar o pé antes e dar mais espaço para os carros perto de você Tentar ser o último a frear com meia dúzia de carros ao seu redor pode ser vantajoso de vez em quando Mas também é uma bela maneira de perder a asa dianteira Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante Bom, vou pular aqui algumas animações novas me pareceu ali, hein? Nessa nova pista aqui De Imola e vamos embora Não mexi em dificuldade nem nada, tá? Vamos só dar uma volta aqui para ver como está a pista Depois, como eu disse, coloco na chuva e bora Lança, vamos lá Lembrando o sentido de horário Larga já é estranho, né? Claro, vimos o GP Eita, olha, mano Os caras largam já Colocaram o carro na frente Vai dar ruim no multiplayer isso, hein? Vai dar muito ruim no multiplayer Caraca Caraca, mano Estou pela curva já Já não gostei muito É estranha, né? As curvas são estranhas? Acho que é, sei lá Porque está no sentido anti-horário, talvez É um circuito novo, né? Para nós aqui do video game, pelo menos No traçado ali parece que é uma pista muito mais tranquila, né? Vendo na vida real também Só que correio da... De cada parada Aqui é uma curva mais rápida Porém Freia muito ali atrás Bom, eu como... Nossa, mano Que é isso, né? Eu como geralmente não gosto de primeiras voltas em pistas novas, né? Depois eu me acostumo Mas minhas primeiras experiências não são boas em pistas novas Claro que não conhecer o traçado ajuda, né? A atrapalhar tudo, não, não Não quebrou nada Está de boa Primeira volta completada Essa beira... Essa retinha é boa, hein, mano? Passar Um passadão Um maluco Está louco, velho Mano, me ferrou muito Só queria dar uma volta tranquilo Ah, velho Que sacanagem, mano Que sacanagem, velho Caímos já para 10 Voltamos em uma posição de 2 segundos Punição de batida de 2 segundos Nunca eu tenha visto Bom, para o box Aproveitamos e vamos conhecer o box aqui também Que faz, hein, mano? Eu ia até colocar um TT Para correr de boa Com a pista livre Falei, vamos Vamos para a corrida, né, mano? Primeira volta Já vai dar ruim, né? Essa curva aqui, olha Essa curva tem que ser trabalhada, hein? Complicadíssima Tá, deixa eu ver onde é o box agora Mano, imagina morar nessas casinhas Que da hora, velho Mano Tudo bem Tem barulho de carro ali Sábado e domingo de manhã Não vai conseguir dormir muito bem Porém Deve ser muito da hora, velho Ah, não É lá atrás Eu dou uma voltada aqui, é Um flashback para tentar entrar no box ali Acho que vai dar, hein? Vambora Caraca, que sacrifício para entrar no box Bora lá, então É um box curto, né? Pelo menos o que nós vimos nas transmissões É um box curto ONG já aqui é a entrada Vou trocar tudo Vambora Não sei se trocou pneu ali também Vambora Colocamos também algumas câmeras alternativas Vamos colocar no final Para vocês darem uma olhada nesse carro, né? Como bonito ficou esse carro aqui É, já acabou a corrida na real, né, mano? O Sérgio Pérez já venceu Dão a nossa volta Agora sim vai rolar tipo um TT A gente dá a nossa volta mais tranquilo E aí O que é isso? 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 O que é isso?